Então, nós estamos focando bastante no conteúdo local, como os demais companheiros aqui também, levando a nossa cidade, as informações da nossa cidade, que tem com todo respeito a São Paulo, do Alegre, a Florianópolis, nós somos do interior. Então, esse cidadão, esse morador, ele deseja ter a informação daquela localidade. Mas também tem um ponto aqui que eu gostaria de dizer para os colegas, que é importante a gente ser local, mas tem que olhar o global. Então, eu uso uma palavra, ultimamente, que não existe, é local. A gente tem que estar olhando o que está acontecendo e, nesse sentido, o OTT é algo que não tem volta, é um tsunami, como bem disse aqui o Osvaldo, e parceiros como a ESPN, que esteve aqui, a Viacom, que também esteve aqui, a Fox, que também está se posicionando, todos os players, é uma grande oportunidade para nós, a maioria de nós já está comercializando, então, disponibilizando essas ofertas aos nossos assinantes, é uma grande oportunidade. E, no caso da Bit.com, nós também estamos focados com a TV Linear, somos parceiros de uma aliança com a Claro TV, que tem um modelo de negócio para aquele provedor que não está interessado em fazer um investimento em Redente, etc. A Claro TV já resolve tudo isso e nós podemos focar em conteúdo local. O que é 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 o que Obrigado.